Krishnamurti, cara a cara com o tigre Correm muitas histórias e lendas sobre encontros entre místicos, sábios e feras selvagens. Com Krishnamurti, um grande iluminado moderno, não poderia ser diferente. No livro de Evelyn Blau, Krishnamurti, 100 anos, ela descreve que, certa vez, JK estava meditando e um macaco veio sentar-se ao seu lado e ofereceu-lhe sua mão. Ao relembrar esse singular acontecimento, JK teria dito que foi a mão mais bonita que ele vira em toda a sua vida. Já na biografia da Mary Lutyens, ela relata outro episódio muito curioso. Em uma conversa, JK teria dito para Mary Eu falo com o tigre, eu digo para ele, tenha cuidado, evite humanos, mate discretamente. Eu falo com a consciência do tigre. Certa vez, Krishnamurti ficou cara a cara com o tigre. No mesmo livro, a autora fez o seguinte relato desse episódio. Abre aspas. Eles, Krishnamurti e seu anfitrião, desistiram de todas as esperanças de ver o tigre enquanto voltavam. Mas assim que eles viraram uma esquina, lá estava ele, sentado de cócoras, no meio da estrada. Enorme, listrado, seus olhos brilhantes com os faróis. O carro parou e ele veio em direção a eles, rosnando. E os rosnados sacudiram o carro. Era surpreendentemente grande e sua longa cauda, com a ponta preta, estava movendo-se lentamente de um lado para o outro. Ficou irritado. A janela estava aberta e, ao passar rosnando, ele, o próprio K, estendeu a mão para acariciar essa grande energia da floresta. Mas seu anfitrião, apressadamente, puxou seu braço para trás, explicando mais tarde, que o tigre teria arrancado seu braço. Fecha aspas. A questão que fica é a seguinte. O que teria acontecido se Krishnamurti tivesse conseguido acariciar o tigre? Alguns dizem que a fera não o teria machucado, uma vez que ele, JK, era livre de medo. Bom, na dúvida, a intervenção do amigo parece ter sido providencial. Texto, edição e locução de Alcibar Paz